Olá, seja muito bem-vindo! Muito prazer, eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. No último vídeo eu perguntei se vocês queriam saber como fazer mais bolsas que não precisassem estruturar e a resposta foi surpreendente, vocês pediram muito. Então, hoje tem mais uma bolsa, um outro modelo que não precisa de estruturar também. É somente dois tecidos, um tecido de forro e o tecido principal, pra fazer essa nossa bolsa. Então, já corre e comenta aí se você quer mais bolsas que não precisam de estruturar, que eu vou trazer mais pra você. Ah, só se tiver mais de 150 comentários, eu trago mais uma bolsa que não precisa estruturar. Então, já começa a comentar e compartilhar o vídeo também pra mais pessoas assistirem e saber dessa novidade. Aqui, eu cortei duas vezes a medida de 50 de largura por 90 de comprimento. Se você não quiser fazer ela dupla face, dessa forma como eu vou fazer, você pode utilizar somente um tecido. A diferença é que você vai dobrar e vai fazer uma bainha em volta dela toda pra fazer essa parte. Aqui, como eu vou fazer ela dupla face, pra usar dos dois lados, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor uma na outra, alfinetar, pra fechar ela toda, deixando uma aberturazinha pra gente desvirar a nossa peça. Aqui já está todo alfinetado. Agora, eu vou levar lá na máquina e costurar ele todo e deixar uma abertura pra desvirar. Começando, que eu dou um retrocesso e venho costurando. Aqui tudo com a distância, com a margem de costura de um pezinho de máquina. Eu vou refilar, cortar esses excessos. Eu corto o primeiro tecido, depois que eu corto o segundo, né? O meu tecido aqui de fogo. Aí, às vezes, ele sai um pouquinho torto. Então, eu corto aqui também os cantinhos. Puxo aqui os cantinhos. Vou levar lá no ferro e passar assentando essa costura. Aqui, eu já passei o meu tecido. Eu posso utilizá-lo dos dois lados, né? Mas, eu gosto mais desse florido. Então, eu vou colocar como tecido principal esse florido aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha bolsa, esse meu tecido, em três partes. Jogo um tecido e jogo outro. Até ele dividir aqui em três partes iguais. Venho acertando. Nessa parte. Até ele ficar bem dividido, essas três partes aqui iguais. Ficou bem dividido? O que eu vou fazer? Eu vou levar lá na máquina. Vou costurar fechando aqui um lado. Vou passar a costura fechando esse lado. Aqui, eu vou costurar nessa parte. Vou dar um retrocesso. Costurei essa lateral. Vou marcar aqui dez centímetros. Dez centímetros aqui em cima, de um lado. E dez centímetros aqui pra dentro. Vou ligar daqui até aqui, que vou passar uma costura. Dá um retrocesso. Estava dessa forma. Inicialmente, nós dividimos desse jeito, né? E costuramos aqui desse lado. Agora, eu vou dobrar aqui novamente dessa forma. Como se eu estivesse fechando essa parte aqui. Essa lateral aqui ainda está aberta. Agora, eu vou abrir. E deixo um lado aqui dobrado. Porque aqui, olha, se eu for fechar, vai ficar o outro lado. Aqui, olha, onde está costurado. Aqui está aberto. Então, eu só inverti. Passei esse aqui pra dentro. Mostrando novamente, tá? Desse jeito. Aqui, nós costuramos fechando. Dessa forma. Aí, eu joguei pro lado de cá. Seguro aqui. Só tiro esse de baixo. E jogo esse aqui pra dentro. Pra costurar ele. Igual eu fiz do outro lado. E aqui, eu já vou marcar também a mesma parte. Os dez centímetros. Dez centímetros aqui pra cima. E dez centímetros pra dentro. Vou passar a costura aqui e depois fechar essa parte. Costurei a lateral. Posso tirar esses alfinetes. E agora, eu vou costurar esse aqui na diagonal. Com os dez centímetros que eu marquei. Feito essa costura na lateral. Essa na diagonal. Aqui. Fizemos essa outra costura. E essa costura na diagonal. O que que eu vou fazer? Eu vou desvirar. Dessa forma. Venho acertando aqui os meus cantinhos. Da caixinha de leite. De um lado e do outro. Aqui você pode simplesmente dobrar. Aqui dá um nó. Dois nós aqui nessa parte de cima. Né? Formando a sua bolsa dessa forma. Ou costurar. Aqui eu vou mostrar como costurar. Se você quiser, só dá um nozinho aqui. Olha, já está pronta a sua bolsa. Tá? Tem gente que faz ela dessa forma. Só dá um nó. E aqui já está pronta a sua bolsa. Mas aqui eu vou te mostrar um outro acabamento. Que eu acho que também fica bem legal. Aqui, olha. Reservo essa parte. Né? Aqui a parte do corpo da nossa bolsa já está pronta. Agora, eu vou vir aqui com um tecido. Com dez por dezesseis. Vou levar lá na máquina. Costurar aqui dobrado. Em cima e embaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Costurar. Só uma dobra mesmo. De um lado e do outro. Vou colocar frente com frente. Fechar. Vou desvirar. Aqui eu vou passar aqui pra um lado. Vou pegar esse meu puxador aqui. Que eu uso pra desvirar, pra passar elástico. E vou puxar e passar ele aqui dentro. Só apertar ele aqui fechando um pouquinho que ele passa. Aqui eu vou juntar um tecido no outro. Costurar unindo os dois nessa parte aqui. Eu vou passar várias costuras pra garantir que ele vai ficar bem preso, né? Porque se não, depois ele pode se soltar. É que eu venho com essa parte e coloco aqui. Pra fazer um acabamento mais bonito. Veja só. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsa. Veja só como que ela é. Aqui eu dei uma costura no meio, só pra ela não ficar saindo do lugar. Tá vendo? E aqui embaixo eu preguei um botãozinho de imantado. Você pode pregar aqui também um velcro ou um colchete ou mesmo botão tic-tac pra fechar a sua bolsa pra ela ficar fechadinha. Veja só. Como que ela fica linda. Você olhando assim e fala, nossa, que bolsa diferente. Mas ela fica super linda. Veja só. Aqui a alça dela, que tá ela por dentro. Eu vou colocar ela no corpo pra você ver como que ela fica. Aqui, olha. Eu vou colocar algumas coisas aqui dentro também. Vou abrir. Ela é bem espaçosa. Parece ser pequena, mas não é. Aqui, ó. Colocar uma carteira, outra carteira, um celular. E cabe mais coisa, tá? Que eu fechando. Fica dessa forma. Dessa forma, veja só. Colocar ela no corpo agora pra você ver. Ela fica linda. Agora eu vou mostrar ela no corpo como que fica a bolsa. Aqui dentro ela está com algumas coisas, né? Que nós colocamos. Aqui carteiras e celular. Então, agora você vai ver como que ela fica no corpo. Fechar ela. Aqui no botão. Aparecendo assim sem maquiagem, mas é só pra mostrar a bolsa mesmo. Mas ela fica muito lindinha. Olhando assim, ó. Você fala, vai, cadê a alça dessa bolsa? Mas ela tá aqui, olha. A alça dela é atravessada. Então, ela fica fechadinha no seu braço, tá? Ela abre bastante, mas ela fica bem fechadinha. Fica dessa forma, veja só. Uma bolsa linda. Você pode segurar ela aqui. Você pode estar pensando, ah, mas a rosa tem o braço muito fininho. Então, dá certo no braço dela. Não, gente, olha aqui o tamanho que ela fica. Então, fica bem espaçosa. Dá pra colocar pra todo mundo, né? Só pra quem tem o braço fininho ou o meu, não, tá? Então, dá pra colocar, olha lá. Ela aumenta bastante, tá vendo? Então, serve pra todos os corpos. É uma bolsa super fácil de fazer. Com pouquíssimas costuras, você faz essa bolsa lindinha aí na sua casa. Olhando assim, você fala, nossa, não parece uma bolsa isso aqui. Mas na hora que você coloca, ela, olha lá. Pode colocar ela de qualquer um dos dois lados, que ela fica bem legal. E super espaçosa, fácil, leve, né? Que é somente aqui os dois tecidos. Não utilizei aqui nenhum tipo de manta pra estruturar. Aqui, os dois tecidos que eu estou utilizando são tricoline. Então, super fácil de fazer. O que é que você achou? Você gostou desse modelinho de hoje? Eu amei, achei muito fácil. Então, quem está começando na costura, também consegue fazer essa bolsa aqui. Uma bolsa lindinha aí, olha, pra fazer. Pra quem falou ainda não fiz uma bolsa, pode tentar que você vai conseguir esse modelo aqui, com certeza. Aqui são pouquíssimas costuras. Então, até quem não tem uma máquina de costura, consegue fazer essa bolsa aqui à mão, com aqueles pontos bem fechadinhos, consegue fazer também. Veja só. Aí, aqui em cima, se não quiser costurar igual eu fiz aqui, pode dar aquele nozinho. Mas eu acho que ela costurada, assim, fica melhor. Porque não diminui tanto no tamanho dela, né? Então, isso daqui ajuda bastante. Eu gostei. O que você achou? Você gostou? Se você quer mais modelos de bolsas que não preciso de estruturar, já comenta aqui. Eu quero mais bolsas, ou eu quero mais bolsas sem estruturar, que eu vou entender que vocês querem mais conteúdos desses. Vamos ver. Se tiver muitos comentários, eu trago mais uma aula de bolsa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Tirado em um passo a passo lá do canal Kim Sealing. Ela fez ela, essa bolsa, utilizando uma toalha. Eu achei que ficou muito legal. E aqui eu adaptei com o material que eu tenho, que é o tecido tricoline, e fiz ela forrada, dessa forma e maior do que a que ela mostrou lá. Eu gostei bastante do resultado. E eu espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias. Às 18 horas e 18 minutos tem um passo a passo novo pra você. Agora eu vou deixar um recadinho super importante. E eu te vejo no próximo vídeo. E este mês o Projeto Bolsa Casinha tem atualização. Isso mesmo. Na verdade, todos os meses tem uma aula nova. Aqui nós já temos a Bolsa Mochila, que é a aula do mês dezembro de 2022. Essa peça está toda linda. Todas as peças foram feitas na máquina doméstica. Já temos a Bolsa Casinha, onde eu te ensino a modelagem, a confecção passo a passo de toda essa peça. Temos também a Bolsa Cúpula, com molde dela em três tamanhos diferentes. Essa é a Bolsa Tamanho G. Ela pode ser utilizada também como uma mini mala de viagem. E essas são as bolsas do Projeto Bolsa Casinha. Essa é a Bolsa Casinha. E temos também a Bolsa Mochila. Uma bolsa linda pra você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Ela é uma mochila. Pode ser utilizada como uma mochila de viagem também, uma bolsa de viagem, porque ela é muito espaçosa. Tem vídeo aqui no canal demonstrando toda essa bolsa, toda essa do Projeto Bolsa Casinha. E toda essa Bolsa Cúpula também. E tem o bônus, a aula de aplicação, onde você aprende a criar paisagens aí na sua casa, utilizando apenas os retalhos que você já tem aí na sua casa. Uma aula completa de aplicação, esse bônus de aplicação pra você fazer aí na sua casa. E mais vários projetos de Bolsa. Isso mesmo. Aqui no total serão 24 projetos diferentes. Já temos três aulas disponíveis, mas a cada mês teremos atualização nesse projeto. Se você quer participar do Projeto Bolsa Casinha, o link de compra está aqui na descrição. Você paga somente uma vez e tem acesso à plataforma durante dois anos. Nestes dois anos, você terá acesso a 24 aulas diferentes, sendo postadas uma a cada mês. Então, já tem três aulas. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a todas essas aulas. Tem um molde pra você imprimir aí na sua casa. E todas as peças são feitas na máquina doméstica. São passo a passo bem detalhados pra você que está iniciando na costura conseguir fazer a sua peça aí na sua casa também. Então, não perde a oportunidade. Aproveita o valor do mês de dezembro, em janeiro. Com nova atualização de aula, terá atualização também no valor do Projeto Bolsa Casinha. Então, se você gosta de confeccionar as suas bolsas, quer aumentar o seu faturamento, não perde o tempo e vem logo fazer parte desse projeto. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Um beijo e eu te vejo lá no projeto.